Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago aqui uma informação rápida. Não pretendo demorar porque são coisas grátis. E não é uma coisa, mas é um conteúdo só. Mas é um conteúdo de três coisas, tá ligado? Que é um para o PS4, dois para o Xbox One e um para o... Dois para o PC, um para o PS4 e um para o Xbox One. Agora tá certo. Então antes de começar já clica aqui embaixo no gostei para ajudar o canal. E se inscreve aí se você é novo para não perder nenhum conteúdo. E é o que basicamente? Galera, tudo é do Battlefield. Tanto do Battlefield 1, tanto do Battlefield 4. Começando pelo PC. Se você tem um PC razoavelmente bom e nunca joga Battlefield, essa é a hora. Vocês tem até o dia 18 desse mês para jogar de graça o jogo Battlefield 1. É pela ordem. Se vocês não tem conta, cria. Vou deixar o link na descrição. E juntamente com isso, o Premium Pass, cara. Todas as DLCs que já foram lançadas do Battlefield 1, vocês podem pegar de graça. Só que fica para sempre. Não é só até o dia 18. Até o dia 18 é o acesso para vocês jogarem o jogo, tá ligado? No PC. Mas o Premium Pass fica para sempre. E se você comprar o jogo e se você não tem, você vai ter o jogo que você vai comprar. E mais o Premium Pass de graça. Que vem tudo o que já foi lançado no jogo até o momento. Todos os mapas, todos os modos e etc. Aqui fala 20 armas bloqueáveis. 14 tags exclusivos, dog tags exclusivas. E mais outros modos, modos bônus. Cara, era muita coisa. E também no PC, você pode pegar o Premium Pass do Battlefield 4 de graça também para sempre. Está aqui na descrição o link dos dois. Demorou? Não perca, cara. Pegue se você tem um PC bom. Ainda mais se você nunca jogou o BF, tá ligado? Essa é a hora. Agora no Xbox One, o jogo também está de graça. Só que é o Battlefield 1 Premium Pass. Que é todas as DLCs que foram lançadas até o momento. Está de graça para sempre. Eu acho que é para sempre. Você baixa, é por tempo limitado. Então, pegue logo. Está aqui na descrição. No Xbox One. O Pass e o Premium. Que é todas as DLCs e tal que eu acabei de falar. No Xbox One também está de graça. Não há acesso para você jogar em um jogo. Mas todas as DLCs de graça. Pegue também, que está na descrição. E no PlayStation 4, eu estava olhando aqui. Achei, inclusive eu não sabia. Olhei no YouTube, achei bastante da hora. Que também é do Battlefield 1. Que é um tema dinâmico. Muito da hora. Que eu achei muito bacana. Resolvi trazer aqui. Que está de graça também. Já tem um tempo. Não é de agora. Faz tempo que está de graça. Então, para quem não sabia também. Quiser pegar também. Vou deixar aqui na descrição. É só vocês irem na Play Store. Adicionar a sua biblioteca. E colocar o tema da hora. Se você quiser diferenciar o layout do seu PS4. Se você estiver enjoado. Demorou? Então, galera. A informação do vídeo era essa. Espero que vocês não ficaram confusos. Porque, né? Estão de coisa. Mas está tudo aqui na descrição. Para vocês não terem dúvidas. Está certo? E é isso então do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me seguem no Twitter. No Instagram. Está aí embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. E é isso aí. E aí E aí E aí